Oi gente, hoje é um dia muito especial, por quê? Porque hoje é o dia das crianças, então vamos lá? Olá meus amigos do seu, do meu, do nosso, estamos aqui, especialmente hoje, no dia das crianças para prestar essa homenagem merecida que toda criança merece se você gostar deixa o seu joinha e vamos lá? Bem gente, é claro que todos os dias é dia da criança, mas é bom que a gente saiba que existe um dia justamente para isso, para que se comemore o dia da criança e a criança deve ter dado todo o direito, o direito a uma boa alimentação, direito a brincar criança não tem que sofrer trabalho escravo, criança não tem que sofrer maus tratos criança não tem que sofrer nenhum tipo de exploração, porque todo tipo de exploração com relação a criança é errado, e a gente sabe disso a gente quer que as crianças vivam, sonhem, cresçam com a certeza que cumpriram a sua infância e você que ainda é criança, que está ficando adolescente, que acha que por ficar adolescente não pode mais brincar, a menina não pode mais brincar de boneca, o menino não pode mais brincar de carrinho nada disso gente, brinca assim, aproveite vocês a sua infância, gente a infância só passa uma vez então a gente tem que aproveitar, enquanto a gente ainda é criança, enquanto ainda ser criança, porque depois que a gente cresce a gente deixa de ser criança, é claro que a gente guarda a nossa criança dentro de nós mas a gente cresce e a gente deixa de ser criança mas tem uma pessoa aqui para também dar um recado para vocês, viu? vamos lá Olá meus amiguinhos, minhas crianças amiguinhas, estou aqui para desejar a vocês um feliz dia das crianças toda criança tem o direito a ser feliz, sejam felizes, brinquem, aproveitem sua infância pois é, já estava com saudade de vocês, eu, Bilu, desejo a vocês todo, toda felicidade infeliz dia das crianças, que papai do céu, proteja todas vocês tá aí dado o recado do Bilu e crianças, aproveitem bem esse dia das crianças brinquem, sonhem, e quero abraçar todas as crianças que vêm aqui ao meu trabalho aqui um beijo carinhoso, com muito respeito, com muito carinho para todas as crianças um meu abraço para todas as crianças o meu respeito para todas as crianças vocês merecem vocês são o futuro do mundo então crianças, vamos aproveitar vamos, como dizem as minhas amiguinhas lá do Clubinho das Irmãs bota para subir bota para subir essa energia positiva bota para subir toda essa coisa boa que tem dentro de você e carregue o seu astral né? então crianças, brinquem, aproveitem e aproveitem bem o dia das crianças eu vou deixar uma frase final aqui criança feliz feliz a cantar alegre a embalar seu sonho infantil ó meu bom Jesus que a todos conduz olhai as crianças do nosso Brasil e que Deus proteja todas as crianças de todos os perigos do mundo de todas as maledicências de todas as maldades de toda a exploração que Deus esteja sempre com vocês crianças é isso aí quero me deixar um abraço para todos para minha sobrinha também né? para os meus priminhos pequenos também e para todas as crianças aqui presentes que sempre vem aqui me prestigiar um beijo no coraçãozinho e para minha sobrinha Sandy Mirim Mirim que é minha sobrinha de coração um beijo crianças parabéns pelo dia de hoje tá bom? e um feliz dia das crianças e vamos ser crianças sempre vamos deixar dentro da gente brotar cada vez mais essa eterna criança tá bom? partiu daqui a pouco tem indicação viu? especial do dia das crianças